9º dia da novena de Nossa Senhora das Graças e hoje é dia dela, é o dia da nossa Mãezinha querida, a igreja celebra a Virgem Mãe que aparece de braços abertos, com as mãos abertas, jorrando graças sobre o mundo inteiro, nesse 9º dia, no dia de Nossa Senhora das Graças, eu convido você a colocar os seus pedidos confiante, confiante meu irmão, que Nossa Senhora está acolhendo as suas necessidades mais profundas, as necessidades mais profundas do seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos juntos rezar o 9º dia da novena. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vos pedem, cheios de confiança em vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a minha indignidade por causa de inúmeras culpas, acerco de vossos pés, para vos expor durante essa oração, as minhas necessidades. É hora de você falar, 9º dia da novena. Fala para Maria, peça o seu milagre, a sua graça, se for para o seu bem e para o bem dos que você está rezando. Por todos nós, pela paz do mundo, rezemos. Concedei, pois, ó Virgem da medalha milagrosa, este favor que confiante vos solicito para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de minha alma. E para melhor servir ao vosso divino Filho, inspirai-me profundo ódio ao pecado e dai-me coragem de me afirmar sempre como um verdadeiro cristão. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Deus.